Há mais um tempo vai aconselhar Se vai retardar o tempo, o amor Seja como for, eu vou conseguir Não vou reclamar, não vou achar Seja como for, eu vou conseguir Não vou reclamar, não vou achar Mas eu vou pagar, eu vou conseguir Não vou reclamar, não vou achar